A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam tudo na paz de Deus, tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado, que esteja tudo em paz com a família de vocês, muita saúde, muita prosperidade a todos. Vamos aqui para mais uma aulinha abençoada, tá bom? Uma aulinha é uma flor de jasmim. Eu vou deixar o risco aí totalmente gratuito, tá? Para vocês. E também a aula fica postada no meu canal lá no YouTube, Pintando com Alegria, tá bom? Gente, já vou pegando o pituar quando a gente vai começando a pintar. É o que eu digo sempre, tem que ter um paninho, tá bom? Um paninho velho para você estar secando o pincel. Ontem uma seguidora me perguntou como que faz para estar limpando o pincel. Você tem que ter um pano, tá bom? Do lado para estar limpando. Os pincéis, sempre é bom deixar ele dentro da água, um potinho com água. Um tempinho antes de você pintar, para que ele vá hidratando os pincéis. E para você estar limpando eles quando você for trocar de tinta, tá bom? Ó, eu sempre uso o auxílio, como vocês verem, de um pituar. Que são esses pincéis que parecem broxinha, para estar limpando aqui, né? Para estar essumando, aliás. E eu vou começar aqui com um pouquinho do verde pântano, essumando aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos pintar uma florzinha de jasmin, né? Que é uma flor bem diferente. Gente, tem aula nova lá no meu canal, pintando com alegria. Ó, tá vendo? As aulinhas abençoadas aí para nós. E eu venho aqui, fazer um esfumado mais escuro. Por quê, professor? Ela vai fazer esse esfumado mais escuro. Porque a flor do jasmin é branco. Então, eu aproveito e faço esse contraste. Jogo um fundo mais escuro. Obrigado a todos que estão compartilhando e curtindo aí o vídeo. Ó, com calma, um esfumadozinho leve. Ó. Ó, com calma. Obrigado. Obrigado, pessoal, que tá compartilhando, que tá curtindo aí. Isso é muito importante, tá bom? Ó, feito isso, agora a gente vai para as folhas. Daqui a pouco eu posto risco para vocês. Obrigado, pessoal, aí que recebi uma doação. Obrigado a todos que estão ajudando, tá, gente? Graças a Deus é estar bem mais perto, né, gente? Eu vou operar dia 3, tudo tá previsto para o dia 3, tá bom? Obrigado, de 1 em 1 real, de 2 em 2, do que o pessoal tá doando. Com fé em Deus, vai dar tudo certo, tá bom? E vocês vão estar acompanhando também, pessoal, lá no hospital. Quero estar filmando tudo para que você esteja acompanhando e para que eu me sinta mais perto de vocês, também me sinta mais acolhido e com mais coragem. porque eu sou muito medroso para essa questão de cirurgia. Olha lá, gente, vamos lá. 3 agora do... 3 do... do 12, tá, gente? Ó, vamos preencher. Verde pinheiro, tá? Eu esqueci de falar aqui a tinta. Tô preenchendo a folhinha dela de verde pinheiro, tá? A folhinha da flor de jasmin. Ó, preencho aqui. Só preencher, pessoal, tá vendo? Ó, bem simples. Preenche. Oi, gente, tudo bem? Amém. Vai dar certo sim. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir, tá, pessoal? Obrigado a todos, né? É... Sei que é um valor alto, mas com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir. De um em um real, de dois em dois. A gente tá perto, tá chegando lá. E vamos conseguir. Até dia 3 eu tenho fé em Deus que eu estarei com esse valor, tá? Muito obrigado. Que Deus multiplique o de vocês pra que nunca falte, tá bom, gente? Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Agora tá mais perto, né, gente? Pra eu voltar pra minha casa, ver os meus animais, ver minha família. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho do pântano. Ó, gente, um pouquinho de pântano. Tá bom? E eu vou fazer aqui uma sombra aqui no pé. Ó, um pouquinho de sombra aqui no pezinho dela. Tá vendo? Ó, com o pântano. Pra soltar aqui a folhinha, tá, gente? Porque essa parte aqui fica por baixo. Então eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de pântano. Ó, um pouquinho aqui. Tá vendo? E eu vou dar um leve contorno nela com o pântano, ó. Bem leve, só pra dar um arremate com verde pântano. Tá vendo? Só pra dar uma sombrazinha nela, um degradê de cores. Ó. Não tem erro. Já, já eu posto risco para vocês. Agora, gente, a gente vai fazer aqueles frisozinho dela, né? Que eu não sei o nome correto. Com o branco. Tá bom? A gente vai fazer aí com o branco. Ó, um pouquinho do branco. Na ponta do pincel, ó. Aí venho aqui no meio. E para os lados, ó. Que a flor de jasmin... A folha do jasmin, né? Ela é bem verde mesmo, ó. Então eu faço esse detalhe bem leve aí nela. Vou limpar aqui um pouquinho. Esquinha do branco. Ó. Ela é assim mesmo, bem escurinha. Porque a claridade, gente, vai agora. Que a gente agora vai para a folha. A flor. Tô bem, mano. Um pouco de dor de barriga, aliás. Tô bem, mas tô aqui, ó. Com o meu chazinho. Tô fazendo um chá de bordo. Que eu passei a noite com muita dor de barriga. Aí tô tomando aqui um chazinho de bordo, gente. Ver se eu melhoro um pouquinho. Mas a gente sempre tem que dizer que tá bem, né? Para Deus abençoar. E a gente ficar bem. Ó. Vamos agora preencher aqui. Ela de branquinho. Então... E depois da... A cirurgia, pessoal. Ainda vou ficar um bom... Um bom tempinho sem poder andar, pessoal. Fazendo fisioterapia. Porque a tenetomia, né? Ela corta o tendão. Então a gente fica um bom tempo sem força nas pernas. E também eu tô aqui a 12 gesso, né? Já vou para o 13º. Com a perna dobrada. Então é um bom tempo até a gente voltar a andar. Um bom tempo mesmo. Mas tudo é no tempo de Deus, né, gente? Tá, irmã. Tá, tá chegando. Mas aí dá tudo certo, né? A gente se pega com Deus. Graças a Deus, aos poucos, o pessoal tá doando, né? Deus tá tocando no coração de cada um. Tá chegando. Aos poucos tá chegando. É o orçamento também, né, gente? Quando eu achei que a cirurgia... Tá até que os orçamentos, gente... Vou mostrar aqui para vocês. Rapidão, tá, pessoal? Não atrapalhando aí. Eu fiz de alguns hospitais daqui do DF, ó. Isso aqui foi o mais barato. Aqui não tá o do anestesista. O do anestesista é 1.500. Tá vendo o meu nome aqui? É o DAIA. O hospital DAIA. Graças a Deus, olha o valor. Ó, 4.079. Aí 1.500 é a mais que é do anestesista. Aí fica com 5.500. Mas eu tava pensando, gente, que seria... Porque aqui em Brasília tudo é caro. Eu achei que seria em torno de uns 10.000. Mas já é a mão de Deus, né? A providência dele. E esse aqui é o do Rome. E tem do Hospital Brasília também, ó. Hospital Rome. Aí tá aqui. Esse aqui eu achei bem mais caro. Então eu já não vou. Já descartei, ó. Esse deu 5.750. Fora o anestesista, que é da tenetomia. Cadê o nome aqui? Ó, tenotomia, né? Que é aquele corte do tendão. Mas tudo é no tempo de Deus, né, gente? Ó, vamos lá preencher aqui. Terminar nossa belezura. Aulinha de sábado. Ó, gente. A gente passa o branco na folha, nas pétalas. Isso aqui é a pétala dela. Eu achei que iria ficar ali em cima, uns 10.000 reais. Eita, gente, só Deus. Mas, graças a Deus, não ficou... É caro, né, gente? Na situação que a gente vive hoje em dia no país, não é algo pouco. Mas, pouco com Deus é... Ou, com Deus a gente vai na luta aí, a gente consegue, né? E o pouco, como diz o ditado, pouco com Deus é muito, né? A gente vai de um em um real até que Deus se prepara. Olha lá, gente. Passamos aí, tá? A primeira mão. O que é que a gente vai fazer agora? Quando você tá pintando, que você aplica uma base, ela fica sem vida. Então, aí que você vai ter de começar a dar vida nessa pintura. Tá bom? Colocar a sombra, né? Colocar as cores, fazer o degradê de cores. Primeira coisa, qual a sombra do branco? A folha de jasmin, gente, ela tem essas envergadurazinhas, né? Então, eu já pego aqui um pouquinho do cinza lunar pra fazer essa sombra dela, ó. Aqui em volta. Lunar. Deixa eu pegar aqui outro pincel. Deixa eu pegar lá pra limpar aqui o pincel, gente. Ó, pega aqui o lunar e eu venho aqui fazer só um reflexo, tá, pessoal? Ó, aqui também na pontinha, se você quiser dar uma envergadinha nela, você pode colocar, ó. Tá vendo? O branco é pra... O lunar, ele enverga o branco. Ele molda o branco, tá? Certo? Ele dá profundidade aqui no branco, ó. Tá vendo? O cinza lunar. Ó, tá vendo? Que ele deixa já... Mas já vai dando uma vida. Ele é a sombra do branco, tá bom? Então, você quer dar uma profundidade em uma cor branca, ó. Quer moldar o branco? É com o cinza lunar. Tá certo? Ó, então você vem aqui... Moldando ele, deixando... Fazendo aquelas envergaduras, ó. E ela já vai ganhando vida. Pronto, agora vamos... Vamos agora colorir, né? A flor de jasmin, ela tem amarelo. Como você usou uma base branca, então pega o amarelo mais forte que você tiver, porque ele vai cair muito. Eu vou usar o cadmium. A gente vai usar amarelo cadmium. Pega aqui o cadmium, ó. Aí você vem aqui do centro dela, ó. Livrando aqui... E jogando aqui um pouquinho, ó. Bem leve, fazendo a união. Olha lá, já vai dando outra vida. Oi, Fátima pedindo pra fazer alumínio. Fátima, aquela aula tá postada, tá? Do alumínio, lá no meu canal, pintando com alegria, gente. Dá um pulinho no meu canal, pessoal. Tem muita aula lá. Tem aula de rosas, né? Que eu postei ontem lá. Olha aí, gente. Vamos amarelando ela, né? A flor de jasmin. Eu amo flor de jasmin. E tem ela vermelhona também. Depois eu vou fazer uma flor de jasmin aqui, bem vermelha para nós. Ó. Não pode subir também muito, tá? Com esse amarelo. E aí, gente. Estão gostando da florzinha? Não é simples? É só o branquinho, cinza lunar. E aí, você vem com um pouquinho do amarelo cádimo. Fazendo esses amareladinhas dela. Ó. Tá vendo, gente? Que belezura. Calma. Aí, a gente ainda vai colorir um pouquinho mais a nossa belezura. Vou pegar agora vermelho carmin. Vermelho carmin. Ó. Um pouquinho do carmin. E você vem mais no pezinho ainda, gente. Bem no pezinho agora, ó. Dá mais uma escurecida. Um pouquinho de tinta na pontinha do pincel. Ó. Limpo, seco o pincel no pano. E aí, eu vou organizar esse vermelho. Eu não quero que ele suba muito. Então, eu limpo o pincel para ele não subir muito. Pego um pouquinho, uma isquinha do berinjela. Uma isquinha. Ó. E aí, você faz aqui o miolinho dela. Tá? Que ela tem um miolinho aqui bem escuro. Tá vendo? Um miolinho aqui, mais escuro nela. Cuidado. Pode pegar um pincelzinho menor. Né? Pronto, gente. Tá feito aí. Agora, a gente vai retocar o nosso branco. Vou pegar aqui o pincel. E vamos retocar aqui as beiradas do branco, tá? Que ela tem essa beirada bem levantada. Para dar mais vida ainda, ó. Pego aqui o branquinho. Tintinha na pontinha do pincel. Aí, a gente vem, ó. Tintinha na pontinha do pincel. Então, a gente vai给我 fazer uma quiosa palata. Tinto aí. Ó, um pouquinho de branco aqui também A gente dá uma limpada E quando você retoca o branco, gente Ele fica mais branco Então você dá aqui uma retocada, ó Uma limpada Tá bom? E faz essa beiradinha da folha Tá vendo uma beiradinha aqui, ó Faz toda a diferença Tintinha na ponta Aí você vem Olha lá que vida vai dando, né? Aí pega aqui o excesso Dá uma retocada No branco aqui, organizo E limpo, ó Dá uma limpadinha Pega mais aqui um pouquinho, ó Ó, pra uma beiradinha dela Ficar assim Tipo uma estrelinha Bem Erguida Olha aí Branquinho Dou aqui uma retocada, tá? Desse outro lado Você vai dando uma limpada, gente Aqui no branco, ó E vem Porque o branco fica umas falhinhas, né? Então você vai dando uma retocada Uma limpada Olha que lindo, gente Tá vendo? Vamos agora parar o botão Ó Preencher aqui de branco, né? A primeira camada de tinta branca Branquinho E aí a gente vai, ó Pouquinho do amarelo Boa tarde, gente Pouquinho do amarelo Ó Separando aqui Olha lá Vou pegar também um pouquinho do carmin Pra dar só um leve toque Tá? Porque a gente colocou aqui na flor A gente vem aqui, ó Dá um Toque do carmin Também aqui E aí eu volto com o branquinho Na pontinha delas Olha aí Agora vou fechar aqui E vou colocar aí Um arabescozinho, né, gente? Pego aqui o verde Vou puxar aqui o talinho Puxar só os arabescozinhos Pra cá Aí pego a isquinha de branca Aqui na pontinha Tô só essa batidinha Porque ela é uma flor Bem basiquinha Bem natural Olha lá, gente Gostaram da aula? Quem aí já quebrou o cofinho hoje Pra fazer aquela doação De um real aí, gente? Que Deus abençoe Aqueles que doaram Aqueles que não doaram Que estão acompanhando a aula Aqueles que estão orando Também por mim Pela minha cirurgia Pelo meu tratamento Que vem acompanhando Durante esses seis meses, tá? Me dando força Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado da aula Compartilha muito Curte Deus abençoe Tenham um final de semana Abençoado por Deus